O que é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho? Há por beber o copinho, mas até pessoas pacatas, amigo vinho em desalinho, possa merecer, faz andar de gata. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz, entre os santos e equilíbrio não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e é vertical, de qualquer lugar, oscila-se e se depender e deixa de ser perpendicular. O que é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho? Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido, aumento o balão, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água, eu penso a pagoa, eu caço assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão, falar mal do vinho e aprovar o que digo, vamos pelo amigo a mais um copinho. Vossa mercê tem razão, é ingratidão, falar mal do vinho e aprovar o que digo, vamos amigo a mais um copinho. Cantarei até que a voz me doa, para cantar, cantar, sempre o meu fado. Como a ave que tão alto voa e é livre de cantar.